Nenhuma rosa, nenhum de cavalo nerfói, ainda mais a minha conta. Se põe agora, rapaziada. É, tirei o fone pra não quebrar caso venha... Eu tô ligado, mano, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom, que é o melhor, mas utilizado e confiável site pra você comprar ou trocar skins de CS. Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado e clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça. Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito, ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais, aqui sai por 65. O estoque do site tá recheado, então não perca tempo. Vá até o link da descrição e ver aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachão 337. Depois de 5 dias sem vídeos, eu voltei. E voltei como? Com quase 3 mil reais de saldo na Steam, que serão gastos em caixas e chave da galeria. Não todo esse valor, mas uma boa parte. Infelizmente, pessoal, o algoritmo do YouTube é um pouco cruel. Ele não quer saber, porque depois do Ian Hill, eu peguei uma gripe forte, fiquei mal. 5 dias sem vídeo, não custaria um caro, mas vocês podem me ajudar. E aí, pela ajuda de vocês, vamos fazer uma troca, uma troca justa aqui. Vou comprar nesse exato momento 3 chaveirinhos AK injetada. É o seguinte, 3 de vocês que deixaram o like no vídeo, se inscreveram no canal e comentaram o código no final do trade link. Cada um vai receber um chaveirinho desse, que, mano, eu particularmente acho muito bonito. O último, inclusive, veio rosa, cara. Hoje eu quero abrir pelo menos 100 caixas da galeria. Eu vou comprar tudo às 6h14. Agora não tem enrolação, a gente não ficar criando encomenda. A coisa começa a ficar cara quando compramos as chaves, né? Cada uma 3,89. Já foi mais barato, né? Mas o dólar... Vocês estão ligados? Muita gente vai falar, pô, dog, por quê? Ao invés de comprar as caixas na Steam, você não ficou farmando estrelas e resgatou aqui. Gente, tem muita gente falando por aí que você gastar todas as suas estrelas comprando caixas é algo vantajoso, mas não é. Vamos colocar na ponta do lápis só para vocês terem noção. Cada passe custa R$88,99. E para cada passe, você consegue até no máximo 40 estrelas. Logo, por passe, você consegue resgatar no máximo 20 caixas. Levando em consideração que o preço médio aqui da caixa é de R$6,10, 6,10 vezes 20 a R$122. Contudo, se você for vender essas caixas na Steam, ela come 13%. Vendendo todas as caixas na Steam por 6 e 10 cada, você vai conseguir R$106. Mas lembrando que você já pagou R$88,99 no passe. Sobram R$17. Multiplicando por 5, por exemplo, que é o máximo de passes que você consegue comprar simultaneamente, temos a falsa impressão de chegarmos a R$85,75 de lucro. De verdade, eu sei que seria ótimo se isso fosse verdade. Mas não é bem assim, gente. Embora todas as contas que eu fiz tenham sido reais, eu levei em consideração o preço da caixa na Steam. Só que eu sempre falo, o preço da Steam não pode ser levado em consideração. Você não consegue sacar saldo da Steam, por exemplo. O preço real dessa caixa, quando eu digo preço real, é o preço se você for vender uma para pegar o saldo no seu Pix, hoje gira em torno de R$0,67. O que em reais dá R$3,80? 20 caixas, sendo vendidas por R$3,80 a cada, isso desconsiderando a taxa de onde você vai vender, dá R$76. O passe é quase R$90. Então o meu conselho para quem tem o passe e está acumulando estrelas, cara, é correr o risco e tentar a sorte grande em uma das coleções de skins. Você tira o M4S Fate, por exemplo, o 400 Doll, uma Alp Simic, uma Cabe de Monsters, são essas skins que vão te dar um lucro real. Senão seria fácil, pô. Mas quem é minimamente inteligente, sabe muito bem que não existe um sistema de lucro tão fácil assim. Senão, pô, qualquer um aí compra o passe e ficaria o dia inteiro dando a vida. Gente, começando a abrir as cartas aqui, o que queremos mesmo é uma CUP. Porém, aceito o M4S Vaporwave, especialmente se vier Factor no Star Trek. Coisa que não é muito fácil, ó. Já faz tempo que eu não ganho nenhuma faca aqui na minha conta. Então, assim, a chance de dar bom hoje, ela é alta. Por enquanto, tá osso. E eu faço uma promessa, tá? A não ser que seja uma CUP Blue Jam de 40 mil dólares, ou então, uma CUP Freight, a CUP que vier, eu sorteio pra vocês. Tô falando sério. Eu tô pelo conteúdo. Vocês estão pelas skins. Então, nada mais justo. E vamos que tem o jogo. Não abri essa caixa ainda. Nossa! Agora que eu vou ter feito um vídeo desde aqui faz tempo, só que quando a caixa liberou pra ir pro mercado, eu tava no Ian Hill. Trabalhava com a galera. Isso é a casa do Polex. Levei o Felipeiro Luquinhas e o Paulinho comigo. E lá, não consegui fazer esse tipo de conteúdo. Voltei, não fiquei muito bem. Peguei uma gripe forte. Mas agora tô aqui. O tempo certo. O tempo de Deus. Pra possivelmente ganhar uma CUP. Eu acho que ela vem hoje, velho. Não tem nada. Que solta, suça, é esse? Caixa de número 10, hein? Mano. Cara, passou a AK e a M4-1S do lado. Sacanagem. Essa skin aqui é muito engraçada, porque esse detalhe dourado, ele brilha sempre com o reflexo do tiro. A skin não é muito bonita, mas esse efeito, pô, dá um charme. Vamos, 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 vamos. Aí, ó. Pensei que ela viria de novo. Veio uma pior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Muito chato essa parada de ter que ficar confirmando que eu quero abrir pra ficar sempre, mano. Poderia clicar só uma vez e definir como padrão. Mas tudo bem, é o menor dos problemas. Tierlish aqui, rapidão. Mano, gosto muito da SM4. Não, mano, não sou fã da Glock. A P250 é espetacular. E essa AK também é divertida. Achei legalzinha. Mais bonita que muita AK verde que temos por aí no CS. Pô, fica na P250. Eu gostei tanto da P250, mano. 20 primeiras caixas já foram gastas. Vamos pras próximas 20. Uma das consequências de eu abrir tanta caixa e sempre abri em grande quantidade é que, mano, eu perdi aquele friozinho na barriga, sabe? Quando você abre uma caixa e tem a expectativa de vir um item bom, sei lá. Agora, uma coisa que nunca se perde é a felicidade, a eletricidade. De quando aparece um prato dourado, assim, na sua tela. Aquela sensação... Não tem como enjoar. Não tem como normalizar. É muito bom. E vai acontecer já, já. Aguarde. Caixa de número 40. Tá de boa, gente. Tá muito de boa. Nenhum item rosa, por enquanto. E ainda há 60 caixas. Então tem muito jogo. Eu nem gosto daquela glock, de verdade. Eu nem acho da hora. Mas aceitaria. Aceitaria de boa. Ah, mano. Mas tá bom. Melhor não ganhar item rosa e a sorte tiver acumulada. Mano, eu digo e repito. Isso existe. Não é à toa. Eu sou muito experiente nessa arte de abrir caixas. Eu sou muito experiente nessa arte de abrir caixas. Se não tá vindo item rosa, por que virar um item dourado? É a lei. Lei de dog. Caixa de número 59. E agora, a de 60. Se pá é agora, rapaziada. É tirei o fone pra não quebrar caso venha. Na próxima. Na próxima. Na próxima vem. Mais 40. Vocês têm noção que, mano, por enquanto, em 60 caixas, não veio nenhum item rosa? Nenhum. E depois eu falo que o que drop vale muito mais a pena. É muito melhor. Não tô falando pra você gastar dinheiro no que drop. Eu tô falando que caso você queira abrir caixas e gastar dinheiro com isso, vai no que drop. Porque é muito melhor que a Valve. Na real, é muito melhor que qualquer outro site no mundo. E aí usa o condog, que é nóis, né? E aí, bora. Caixa 61. Cara, que dificuldade, hein? Que dificuldade a minha. Acho que a Valve nerfou ainda mais a... A minha conta. Uma situação complicada. Uma situação tensa. A mais quando... Gasta toda aquela grana, né? Que mostrei pra vocês... De saldo. E eu não tenho parceria com a Valve. Não tenho parceria com a Steam. Então... Nem se eu quisesse... Eles me dariam saldo pra gravar conteúdo. É tudo do bolso. É tudo por vocês. Mas eu não tô chorando porque não veio nada ainda. Porque... É virar. Mano, será que o problema é o fundo? Vou mudar aqui. Vou colocar... Uma miragem. Deve ser o fundo o problema. Não é possível. E por mais que eu não queira, não é normal até agora não ter vindo um item rosa. Tá muito normal isso. Vamos botar uma miragenzinha, né? Às vezes... Às vezes eu tô na brisa já. Últimas 20. Mano, tô dando até preguicinha, cara. Ó. Veio o item rosa. Depois de, tipo... 80 tentativas. Possivelmente... Isso se... É outro estudo meu. Quando demora muito tempo pra ver o item rosa e ele vem... Pouco tempo depois aparece o dourado. Eu sei que pode parecer maluquice isso que eu tô falando. Mas é experiência com base em estudos. O item dourado tá chegando. Aguardem. Tá chegando, calma. Não falta muito, mano. Mano, vai ser... Mano, vai ser... Mano, vai ser nas últimas. Vai ser nas últimas. Enquanto isso, o Botafogo, ó. Tá ganhando de 5x0 do Penharol. Vai perder a final pro Atlético. Triste. Mas engraçado. Abençoado a ser essa última caixa. Parabéns, gente. Essa é a minha conta. Quase excluindo. Mas eu vou abrir mais 30. Acho que mais 30 dá. Partiu. Sem palavras, tá ligado? Não tem nem o que falar, mano. É só abrir, abrir, abrir e torcer pra acontecer. Literalmente. Não é a primeira vez que... Se bem que não acabou, né? Mas eu ia dizer que... Já abri mais de 130 caixas e não ganhei nada. Mais de uma vez, inclusive. Várias vezes, na real. Esqueci de acabar de falar. Esqueci. Mas hoje, eu sei lá. Eu tava com a sensação que seria diferente. Mas tá osso. Mano, tô nem aí, velho. Juro, se eu terminar essas caixas aqui que me restam e eu não ganhar nada, eu vou... Eu vou me matar, mano. Eu vou me matar. Ah, eu pensei que você ia comer de novo. Vou tentar alguma coisa no que drop. Vou abrir, tipo, duas caixinhas lá. Só pra ver. Só pra... Terminar essa noite um pouco mais feliz. Um pouco mais alegre. Situação chata, hein, Val. Mais dez, né, mano? Dez reais dá pra quê? Você tá duro? Você tá quebrado? Mas hoje isso não vai ficar barato, não. Tô falando sério. Se a Valve quer me ferrar... Eu vou dar o troco. Deve ter sido o item mais caro até aqui. Mano, foi o nosso melhor drop até aqui, gente. Testado em campo. Com o conteúdo de kills. Não é feia. Deixa eu ver o quanto que tá custando uma dessas. 250 ponto. Gastei... Dois e quinhentos... Com esse vídeo. E aí, será que valeu a pena? Com certeza não. Antipenúltima caixa. Horrível. Penúltima caixa. Péssimo. Última caixa. Só por um milagre. É isso, Valve. Tamo junto. Ok? Uma nota na Steam. Abri 130 caixas pra fazer uma propaganda de graça. E é... Isso que vocês me dão. Eita, ainda vazei tudo, mano. Caralho. Bem, já que vazou, eu vou mostrar. Pessoal, essas cinco M4S Fade, três AK-47 BD Monster e duas AWPs CEMIC são as kits que eu comprei pro sorteio especial Gallery Pass pra quem utiliza o cupom DOGNUKDROP. O formulário já tá na descrição e não. Não é um novo formulário. Aquele que eu divulguei semana passada das 10 M4S Fade é o mesmo formulário. A única coisa é que já que o M4S Fade tava caindo muito de valor, decidi tirar cinco M4S Fades e no lugar, colocar três AK-47 BD Monster e duas AWP CEMICs. São as kits que estão mais estáveis e eu sei que muitos de vocês gostaram também. E drop a disparada é o melhor lugar pra você abrir caixas e ganhar skins. E ó, na hora de depositarem, não se esqueçam de utilizar o cupom DOG porque o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, você vai depois e preenche o formulário que tá na descrição e eu prometo pra vocês que essa é a última vez que eu vou fazer com que vocês preencham uma vez por cada dólar depostado. Eu já tô criando um sistema automatizado e igualmente justo para aqueles que depostarem 50 dólares, por exemplo, não precisarem preencher o formulário ali 50 vezes pra terem 50 chances. Por enquanto ainda tem que fazer isso. Então você que depostar 10, 20, 50 dólares, preencher ainda certinho. Mas eu prometo que a partir do próximo mês vai ter um sistema muito mais legal. E aí pra vocês terem noção, pô, o que eu gastei lá deve dar uns 500 dólares. Vamos abrir essa caixa de 545. Porque, por exemplo, uma coisa que eu não posso fazer no CSGO é pegar todos esses itens horríveis que eu dropei e colocar no upgrade com a probabilidade de dropar um item melhor. Aqui no Keydrop eu tenho essa chance. Eu vou abrir uma Primo Knives. Espero que venha uma faca legal. Se não vier, não tem problema. Não foi ruim, eu acho. 489, não pagou, né? A caixa foi 540, próximo de 540. Tudo bem. Vem aqui no upgrade. Pô, um item de 600 dólares tá bom pra mim? Tá bom demais. Vou pegar uma... Um Crown Foil. Um Crown Foilzinho. Nice. 72%. Preia. Preia. Tô falando. Não tô falando pra alguém abrir caixa aqui. Mas se você quer abrir caixa, aí você sabe o melhor lugar. O Keydrop tem esse lugar aqui também, que é o Skin Changer, onde eu posso trocar uma skin. Então, se eu não quiser retirar esse adesivo, por exemplo, eu posso trocá-lo por uma outra skin. Já que eu tava atrás de Kukri, vou pegar essa Kukri. Ainda vamos sobrar 240 dólares. Vou pegar essa luva. Vou fazer um kit. Kitiza um monstro. Rapidinho o site envia, ó. Já tava sinalizando aqui as skins que foram enviadas. Eu não vou nem cortar, mano. Já vou abrir aqui a minha Steam. Propostas de troca. Ó, já chegou a Kukri. E a Luvinha. A Dog. E o saldo que ficou sobrando. Porque o Chromefile, enfim, era mais caro que essa luva e essa faca. Aí ele volta pro meu saldo, mano. Aí é suave. Luvinha. Legal. E a Kukri. É isso. Já sabem qual que é o caminho. Vou abrir mais três. Só de resenha. Pra finalizar o vídeo daquele jeito, ó. Tô realucando por aqui. Até o próximo vídeo no Canal Cachorro 1337. Três caixinhas que eu vou abrir aqui pra finalizar o vídeo, mano. Daquele jeitão. Ó, penúltima. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreva no canal. É nóis. Vou jantar. Ó, mano. 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 Ó, mano.